Bom dia, turma, do sexto ano. Hoje é dia 21 do 10, 29 de outubro de 2020. Aula de língua portuguesa, aula dupla, quinta-feira, quinto. Estávamos na última aula lendo a respeito do gênero textual. Ou autoficção, né? Seria um texto ficcional com uma pitada de biografia. Então a gente pega uma história de alguém e põe algumas pitadas de ficção para dar uma dramatizada na situação, certo? Aí nós lemos o texto Lembrança, de Luiz Vilela, certo? Tarde da noite, do ano de 2000, certo? Fizemos os exercícios do 1 até o 4 e ficaram faltando dois exercícios. Estamos em semanas de prova. Vocês estão fazendo prova. E estamos estudando aí e fazendo as provas enquanto isso também. Então, como eu estava dizendo para vocês, abro na página 57, paramos do exercício 5. Na sua opinião, o que o garoto quis dizer? Meu avô era maior que a tempestade. Nós chegamos a responder esse? Não, né? Meu avô é maior que a tempestade. Por que ele tinha essa visão do avô dele que era maior que a tempestade? Peguem aí no texto o trecho. Tem um trecho aqui, ó. Maior que a tempestade. Deixa eu ver. Tô tentando encontrar... Eu mesmo, sem ler o texto, faço ideia de qual é a perspectiva dele em relação ao avô dele. Mas eu gostaria que vocês encontrassem aí. Então, ó. É esse trecho aqui. É no terceiro parágrafo. Tá aqui, ó. Outra vez, corri até o fim da praça e lá longe olhei para trás. Nessa hora, uma faísca riscou o céu. Devia ser um raio. O dia estava escuro e uma ventaninha agitava as palmeiras. Ele estava sozinho no meio da praça, com os braços para trás e a cabeça branca erguida para o céu. Então, pensei, meu avô era maior que a tempestade. Por que que ele achava que o avô dele era maior que a tempestade nesse trecho aí que eu li para vocês? Imagina aí o que eu li. O que que eu falei para vocês? Nessa hora, uma faísca riscou o céu. O dia estava escuro e uma ventaninha agitava as palmeiras. Ele estava sozinho no meio da praça, com os braços para trás. Ele se abalou com o raio que apareceu no céu? Ele se abalou foi o menino, mas e o velho? O senhorzinho, o avô dele? Sim ou não? Não. O avô dele continuou caminhando calmamente e, inclusive, estava olhando para o céu. Então, o que que nós vamos colocar na questão 5 aqui? Deixa eu abrir. Ó. Mesmo depois do raio. Eu ainda não compartilhei com vocês, tá? Mesmo depois do raio. O avô. O avô. O avô. Carminhou com os braços para trás. Olhando para o céu e nem abalou. Nem abalou-se. Desculpem. Nem se abalou. Certo? Então, mesmo depois do raio, o avô caminhou com os braços para trás. Continuou caminhando ou caminhou. Olhando para o céu e nem se abalou. Tá? Quais foram as situações ruins pelo que o avô passou? Quais foram as situações ruins que o avô dele passou? Ele passou por pobreza e pequena. Ficava horas seguidas ensaiando o meu avô. Mexia com as mãos sem parar. Como se fizeram no sonho? Como se fizeram no sonho? Era um sonho. E nada. Eu não sabia que era uma questão de força. mais de conseguir estabelecer com o movimento harmonioso das mãos um equilíbrio entre o meu peso e o peso do ar, como se estivesse dentro da água e quisesse me manter à doce à tona. Qualquer gesto mais forte ou afobado, e eu me afundava, pois um dia, depois de muito treino, senti que começava a ficar mais leve. Ou era só impressão? Eu tinha passado a fazer aqueles exercícios de calção de banho, justamente para sentir que, sem a roupa, meu peso era menor. E aquele instante parecia que eu estava flutuando no ar. Experimentei dar uns passos bem de mansinho, como se estivesse andando em cima d'água, e a sensação foi de mal-estar tocando no chão. Descalço, já não sentia, na sola dos pés, o contato áspero da terra e do quintal. Por vários dias, repeti a esperança. Ao fim, já sabia instintivamente os movimentos que tinha de fazer com o corpo para começar a flutuar. Como alguém que tivesse aprendido a nadar, um ligeiro impulso com os braços, bem devagar, levantando os cotovelos, me fazia deslizar mansamente, como se estivesse usando patins invisíveis. Apenas não tinha força suficiente para ganhar altura, e toda vez que eu me empacentava e fazia o movimento mais rápido, sentia o meu corpo de súbito se abater contra o solo. Com a prática, acabei conseguindo me erguer um ou dois palmos e saí deslizando pelo quintal durante algum tempo. Mas era pouco. Assim, de pé, não podia dizer que estivesse voando. Eu percebia que só deitado, braços abertos como asas de um pássaro, é que chegaria a voar de verdade. Mas quando experimentava me deitar e movimentar os braços como eu fazia de pé, sentia que jamais saia do chão. Era como querer nada, no fundo... Querer nadar, querer nadar. Era como querer nadar no fundo de uma piscina sem água. Acabei me conventendo de que, para sair voando, eu teria de já estar no ar. Eu teria de já estar no ar, exatamente. Voar ali não é voar, ali é cair, né? Ai, que maluco. Muito legal esse texto. Fernando Sabino, né? Texto de 1982, O Menino no Espelho. Tá? Fernando Sabino é muito bom. No exercício da página 58, está perguntando assim, o sonho do menino de voar parecia bem mais fácil ou bastava fazer? Acho que era bastava fazer. É, por quê? O texto mostra, de alguma maneira, isso. Onde que está no texto? Então, ó. Narrador. Tá? Então, quem é o narrador, né? Que nós estamos vendo aí no texto do avô, né? Do Lembrança, do texto do... Do segundo texto, que o sonho de voar, né? Em um, ele falava do avô. Ele era personagem também, mas ele era personagem e contava. Então, ele era narrador, mas ele não era somente personagem. Na outra, ele conta a história dele mesmo. Tá? Então, o narrador é o seguinte. Quando alguém escreve uma história, né? O autor primeiro precisa criar alguém que vai dar voz aos personagens. E vai colocar a gente na linha do tempo dos acontecimentos, tá? Quando contamos alguma coisa pra alguém, como, por exemplo, uma piada, é criado um narrador mais adequado à maneira de contar o que se pretende. O que se pretende. É como vestir uma máscara pra contar a história, né? O teatro é assim, né? O personagem, ele conta a história, ele participa da história, certo? Às vezes, nós temos alguém falando, contando a história. Mas, normalmente, normalmente, tá? Temos alguém que conta a história e temos alguém que participa da história. Então, nós temos todas essas situações aí, certo? Existem diversas formas de classificar um narrador. O narrador onisciente, ele é comumente encontrado nas narrativas, tá? Então, o narrador onisciente é o da narrativa, é como uma sombra dos personagens. Ele acompanha o tempo todo a ação e ele conta, como se fosse um fantasma infiltrado na história, né? Os detalhes do que tá acontecendo, tá? Esse narrador pode aparecer dando opiniões a respeito das atitudes que os personagens estão tendo ou da situação que tá ocorrendo, tá? Ele tá permanecendo neutro na história, ou seja, ele não participa da história. Não é que ele esteja neutro na história no sentido de pensar e de questionar e de interagir com o leitor. Não, ele é neutro no sentido de ações dentro da história, tá? Então, ele só sabe, ele é onisciente, tá? É como se ele fosse uma câmera... Perdão. Que registra os ocorridos na frente dele, tá? Narrador, personagem, ele vive em si os acontecimentos. Ele faz parte da história. Ele pode ser até mesmo protagonista da própria história, tá? O interessante é que nessa situação ele pode estar inserido na história, né? Que eu tava falando pra vocês, tá? E apresenta limitações de informações a respeito dos acontecimentos. Porque, como ele faz parte da história, ele conta conforme ele vai percebendo o que tá acontecendo. Ou seja, do próprio ponto de vista dele, tá? Entretanto, pode ser testemunha de algumas ações. Narrador, personagem, dá uma legitimidade, ou seja, dá característica de real ao que está sendo contado. Tá? Como se estivesse realizando algum tipo de relato pra quem tá lendo. Tá? Como se ele estivesse contando a história da vida dele. Estivesse se abrindo, dando um depoimento. Mesmo quando o narrador não aparece, parece não estar presente, seja como personagem, ou seja como alguém de fora que opina da história, ele continua sendo manipulador. Pois se privilegia das falas dos personagens em detrimento dos outros, tá? Independente dos outros. Então, ele tá sempre ali. Mesmo ele sendo onisciente ou sendo narrador-personagem, ele tá sempre ali participando, tá? Da situação. Quanto ao nível da linguagem empregada, é possível encontrar, nessas duas formas, classificações de narrador. Nas duas escolhas. Uma é que ocorre na primeira pessoa, e a outra é na terceira pessoa. Quando ele tá participando, ele conta dele mesmo, tá? Então, nós temos esse aqui, ó. As abas da narrativa. O narrador-personagem... O narrador-personagem, além de contar a história, né? Em primeira pessoa, ele faz parte dela. Então, por isso que é em primeira pessoa. Porque ele tá lá. Eu estava em frente à fogueira contando história para meu filho. Certo? Como ele tá participando da história e ele é narrador-personagem, é aquilo que eu tinha falado na parte de cima. Ele vai descobrindo sobre os acontecimentos conforme eles vão se desenrolando, tá? Então, conforme a história vai acontecendo, ele vai fazendo as descobertas do que ele é um personagem. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele vai sabendo conforme vai acontecendo. O narrador onisciente, ó. A própria historinha tá aqui, ó, mostrando. Ele tá ali pensando, né? É aquele que sabe de tudo, conhece todos os aspectos da história e dos personagens. Então, ele sabe tudo sobre todo mundo e fala sobre isso. Tá? Mas ele não participa. Então, é em terceira pessoa, tá? O narrador onisciente pode, por exemplo, descrever os sentimentos e pensamentos dos personagens. Então, pode falar que João e José estavam animados em plantar uma árvore. Mesmo que os personagens não tenham dito isso. Porque ele é onisciente, tá? E como ele fala dos personagens, é em terceira pessoa. Eles, João e José, como eu havia dito. Tá bom? Deu pra entender até aí? Falando sobre o passado e o futuro, não podemos deixar de abordar o uso das línguas. Elas vão mudando com o tempo. E uma das mais recentes é o Esperanto, a língua inventada por um médico. Leia a respeito do Esperanto no trecho a seguir. Pita, lê pra nós, por favor, aí, o trecho do Esperanto. Abre o áudio e pode ler, por favor. Abre o áudio. Abre o áudio. Parece do áudio mundial. E Zé Menú, sabia várias línguas. Peraí, 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 peraí. Volta, 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 volta. Começa de novo, por favor. Lê com calma, sem pressa. O texto é minúsculo. Calma. Mas não vamos tirar ninguém da forca. Para ser um idioma mundial. De novo, do início, qual é a origem da língua Esperanto? O Esperanto foi criado pelo... A língua Esperanto. Isso. O Esperanto foi criado pelo polonês Lúlio Inquis Lázaro Zemion. Em 1855... 59. 9. Em 1917. Para ser um idioma mundial e facilitar a comunicação, Zemion sabia várias línguas. Ele nasceu na cidade de Bielstock, na Polônia, onde se falava russo, polonês, alemão e hebraico. Depois, aprendeu francês, alemão, latim e inglês na escola que entrou para um idioma mais fácil de aprendizagem. O idioma formado por apenas 15... 15 mil termos... Enquanto o português tem... Não... 400 mil a 15 mil palavras... Diz o linguista Flávio de Jorge. Mas no... Em Peranto, elas podem ser combinadas de modo... Um vocabulário maior... Por exemplo... Um... 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 do doutor polonês. Qual era o objetivo? Criando o... Hã? É para esse idioma ser um idioma mundial. É, então foi para torná-lo um idioma mundial. Então foi para tornar... Para ser, vai, foi para... Vou começar assim melhor. Para ser... Ser um idioma... Desculpa, mundial. E facilitar... A comunicação. No ano que vem, quando vocês estiverem no sétimo ano, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma aula, uma unidade, que nós vamos falar sobre isso. Sobre as questões de unificar a língua. Por quê? O homem tem a necessidade de... De se comunicar. E como nós temos essa necessidade de nos comunicar, o que ocorre? O que ocorre é que a gente quer padronizar. Só que temos uma situação assim, né? O mundo é enorme. Inclusive a cidade onde a gente mora e o estado onde a gente mora, o país onde nós moramos. E por mais que a gente tente padronizar, existem os dialetos locais, os dialetos regionais. Sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo nacionais. Então, de uma certa forma, independente de todos falarmos língua portuguesa, em Brasília temos uns dialetos. No sudeste temos outros dialetos. No sudoeste, outros dialetos. E às vezes no próprio estado, né? Nem aqui nós, em Santos, temos por hábito de conjugar o verbo tu de forma errada na linguagem falada, né? Tu fala, tu faz. Não é tu fazes, tu falas. Fazes isso pra mim, tu fazes isso pra mim. Não falamos assim, tá? Nós empregamos muito o uso do tu. Se você vai no sul, se você vai no sul, temos a mesma situação. Eles usam muito o tu. Eles usam o tu. Só que eles usam o tu conjugando o verbo da maneira correta. E olha como é louco isso, né? Eles usam o tu da maneira correta. E eles usam o tu da maneira correta, mas os mais jovens lá não falam como eles falam. Eles falam como nós falamos aqui em Santos. Segundo um aluno nosso que morou lá, né? Ele falou que os mais jovens eles não têm por hábito falar de maneira correta o tu. Então, as pessoas conseguem identificar. Muitas vezes você tá em outra cidade e pessoas que conhecem a nossa região, quando você fala, as pessoas sabem que você é de Santos, tá? Porque temos as marcas regionais. Nós temos as marcas da nossa fala, tá? Inclusive, uma vez eu fui na padaria quando eu era moleque. Foi a São Paulo, né? Com a minha família. Fui visitar uns tios meus. E aí, ao chegar na padaria, eu pedi. Eu quero dez médias. E quando eu falei que eu queria dez médias, o padeiro lá, o caixa, ele... Pum, arregalou o olho, né? E aí eu falei, que tá tudo certo? Não, mas você quer dez médias mesmo? Eu falei, quero, quero dez médias, né? E dez médias lá é pão com manteiga e café com leite. Ou seja, quando você vai na padaria e fala assim, eu quero um pão e um café com leite, lá em São Paulo, na época que eu era moleque, chamava média. Hoje em dia, a gente nem tem esse hábito. Lá eles falam que é pãozinho. Acho que no Rio de Janeiro, em outro local, eles falam que é cacetinho. Dependendo do local, cada um chama de um nome, tá? Que nem aqui nós falamos o boné. Nós chamamos o boné, né? O chapéuzinho de boné. Lá, eles chamam de bombeta, em São Paulo, por exemplo. Bike, bicicleta, camelo, magrela. Quando eu era moleque, a gente falava magrela. Me empresta a tua magrela? A magrela era bicicleta. Você já ouviu falar esse termo, Sofia? Já tinha ouvido falar esse termo? A gente falava magrela, chamava bicicleta de magrela. Me empresta a tua magrela? Entendeu? Por exemplo, nós falamos em Santos, São Paulo, zíper. No Rio de Janeiro, eles falam fechecler. Entendeu? Pipa. Pipa tem outro nome. Como é que era mesmo? Em outro lugar? Eu não lembro agora. A gente chama de pipa, normalmente, mas tem outro nome também. Tá? Então, as palavras, elas variam. E esse doutor polonês tinha, com o intuito de criar o Esperanto, dá uma padronizada pelas questões médicas, né? Pelas questões padronizando. Você não tem dificuldades de comunicação. Isso é legal no ambiente científico, né? Mas temos essa circunstância. Como a linguagem é algo que está sempre evoluindo, sempre avançando, sempre nas mãos das pessoas, então você não consegue padronizar. isso varia muito, né? Isso varia muito. Certo? Vamos para a questão número dois. Questões número dois. Você acredita que esse objetivo foi atingido? Sim ou não? E o porquê? Bom, nós conversamos um pouco sobre isso agora. Vocês podem dizer se isso foi atingido ou não. Nicole, Sofia, Giovanna, Gabriel. Nós temos uma padronização da linguagem? Eu já falei um pouco sobre, mas vocês acham que existe um padrão de linguagem? Sim ou não? Tem isso? Um padrão de linguagem? Não? Gabriel, tem padrão de linguagem? Na internet, os gamers, eles usam os mesmos termos para tudo? Não. Não. País? Então. No próprio ambiente do videogame, ninguém fala padrão, né? Que nem agora vocês falam hype, ah, não sei o que lá, como é que é? O molecada do sétimo ano aí fala um monte de termos que eu não conheço. Eu jogo videogame faz tempo. E jogo videogame online. Né? E a linguagem é muito peculiar, porque é de acordo com o grupo mesmo. E cada grupo fala, né? Na época que eu... É noob. Noob é novato, né? Quem joga há pouco tempo, ou quem não sabe jogar direito, é noob. Mas, com certeza, hoje em dia já tem outro termo. Giovana. Giovana, Nicole. Vocês acham que é um padrão? Ele conseguiu atingir o objetivo? Não dá para fazer isso. Dá? Dá para padronizar uma língua? Não, né? Então. Então, eu vou colocar aqui, tá? Não, ele não atingiu. Não, pois... Devido... Oi? Tadinho, não atingiu o sábio. Devido à grandiosidade do mundo, é impossível... padronizar a língua. Opa. Certo? Então, devido à extensão do mundo, é possível padronizarmos a nossa língua. Ok? Ok? Ok. Há um fato mencionado no texto que pode ter sido facilitador para que o polonês, para que o doutor Lázaro Lá, o Lázaro Lázaro, criasse o idioma Esperanto. Qual foi? O que facilitou a vida dele para que ele criasse o Esperanto? Do que ele se utilizou? Ele se utilizou 15 mil palavras? 15 mil horas? O que mais? Deixa eu ver se foi isso. Ó, o idioma é formado por 15 mil termos, enquanto o português é por 400 mil e 500 palavras. Mas o Esperanto, mas no Esperanto, elas podem ser combinadas de modo a formar um vocabulário ainda maior. Por exemplo, o hospital é mal sanulejo. Mal quer dizer não, san quer dizer saúde, you é pessoa e eja é lugar. Ou seja, lugar da pessoa sem saúde. Tem várias línguas aí misturadas, né? Então, ele criou o Esperanto devido ao conhecimento vasto de línguas que ele possuía, tá? Devido ao fato... Devido ao fato de conhecer amplamente diversas línguas. Tá? No mundo ideal, se você pegar, que nem ele pegou a raiz de cada palavra e formou uma outra, faz bastante sentido. Em português, isso também acontece, né? Isso normalmente acontece em todas as línguas. Só que vai de acordo com as influências de cada uma. Que nem, por exemplo, se você pega a língua portuguesa, né? A língua portuguesa tem Portugal, tem... E aí, você para e pensa assim, pô, mas tem influência anglo-saxã, né? Tem influência da língua norte-americana. Nós temos muitos, né? Cognatos e temos só os cognatos, mas nós temos muitas palavras parecidas, né? Se você parar para pensar, banana é banana, por exemplo, né? É idêntica a palavra, né? Entre outras, né? Se você for pegar, parar para pensar, né? São muito parecidas. Nós temos muitos cognatos, mas também temos algumas que não são. Então, as palavras ajudam a formar. Mesmo, a gente pensa assim, ah, não tem nenhuma influência. Mas tem, porque não é possível que eu estou igual se não tem influência. Tem que ter. Certo? Então, devido ao fato de ele conhecer diversas línguas, fez com que ele idealizasse o Esperanto. O texto de 1995, na época, estimava que 100 mil pessoas falassem o Esperanto. Então, faça uma pequena pesquisa e verifique se esse número aumentou. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui rapidinho, agora eu estou de co-host. Então, agora é só anotar as palavras que são parecidas. Tem várias, né? Ó, Internésia Veran lembra a verdade, né? Mas é que eu já estudei outras línguas, né? Es verdad. Bela, Belsona, Internésia Internacional Elementoge que é elementos Esperanto Tem bastante palavra aqui, que lembra, né? Para mim, então, que estudo línguas várias. Então, na aula passada, pedi para vocês separarem lápis de cor, papel colorido, se tivesse, jornal, né? Lembra do jornal, Giovanni? Não sei se você lembrou. Lembrou? Legal. O que eu pensei aqui em trabalhar com vocês, vou explicar aqui, né? Hoje vamos fazer assim, hoje nós não vamos trabalhar com a costila, tá? Vamos deixar a costila descansando, parece que a costila precisa de descanso, né? Mas vamos deixar a costila lá. Eu vou pegar uma pinheta. Isso, pega lápis de cor, pega régua, se vocês tiverem régua, porque eu tenho um trabalho aqui para mostrar para vocês. Eu também vou pegar os materiais que estão aqui rapidinho, amém? Isso. Se vocês tiverem papel colorido, Aliás, eu estou escutando, tá pronto, eu só estou pegando os materiais aqui. Tá bom. Eu vou beber uma água aqui. Bom, eu separei aqui algumas atividades de alunos, de alunos que deixaram trabalhos comigo de tempos atrás, nem são mais meus alunos, mas são trabalhos bem bacanas que eu queria mostrar para vocês, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho no caderno de desenho. Gente, não esqueçam de me mandar as atividades, fotografia, tá? Não, essa semana é prova, para vocês continuarem fazendo prova, mas semana que vem a gente fala das atividades. Legal, Giovana, Gê, eu vou te mostrar alguns trabalhos de alunos que usaram o jornal, né? A gente usa o jornal para muitas, usava, né? Porque hoje está difícil conseguir jornal. Hoje a gente lê notícia, todo mundo lê notícia na internet e quase não se compra mais jornal, mas tem pessoas que ainda gostam de ler notícia em jornal. Então, não tem ainda, algumas pessoas ainda têm jornal em casa, às vezes compram por causa de cachorro, né? Muita gente se tem cachorrinha que usa jornal. Então, eu vou mostrar, Gê, e para vocês também, Nicole, Sofia, Gabriel, Nicole, já está aí? Eu quero que a Nicole veja também. Estou aqui. Está aí? Está. Trabalhos feitos com jornal. Muitos alunos usaram jornais para poder trabalhar jornais, papel branco e papel preto, tá? A gente, acho que vocês não têm papel preto, mas a Giovana que tem jornal, ela pode trabalhar com jornal, né? E fazer alguma coisa usando papel preto e usando lápis de cor preto para poder contornar. Então, olha, nós vimos na aula passada aquele trabalho do beijo, né? O beijo do Clint. Deixa eu mostrar, compartilhar o beijo do Clint aqui com vocês que tem lá na apostila. Deixa eu abrir aqui. Do Gustave Clint. Clint é o nome do artista. Por que vocês não? Nós estávamos falando, né? Do amor. Como o amor é representado na arte. E, de repente, a gente encontrou lá na apostila esse trabalho aqui, ó. Né? Que é um trabalho do Clint, chamado O Beijo, que é uma representação dele e da companheira dele, né? E ele usou, assim, vários elementos como curvas, quadradinhos. Ele fez um manto aqui bonito, né? Aqui embaixo eles estão um tapete de flores, né? Aqui, tá? Ela está ajoelhada sobre esse tapete de flores e ele está ali esse gesto de carinho, né? Em relação a ela. E é um quadro muito bonito. Ele usava dourado e é do período Arnouveau da história da arte. Nesse período as pessoas usavam bastante essas representações curvas e, assim, curvas da natureza, né? Aqui tem algumas uns caracóis, né? Esses círculos de caracóis. Tá? Então, qual que é a ideia nossa, né? Eu comentei com vocês que eu vi esse quadro num box de banheiro, né? Na revista de decoração a pessoa reproduziu essa imagem que eu mostrei para vocês usando mosaicos, né? Quadradinhos, né? De mosaicos. Ela reproduziu uma box na parede do box do banheiro dela e foi uma coisa lindíssima. Então, ela ia tomar banho e ele tinha aquela imagem linda ali. Então, a ideia é hoje da gente trabalhar com mosaicos, mas como? No papel, usando lábios de cor, usando recorte de papel, o material disponível para cada um, né? Cada um tem o material disponível. O que eu vou mostrar para vocês não é um mosaico, é uma colagem, tá? Uma colagem usando jornal, papel branco e papel preto. mas a gente trabalha com o que a gente tem em casa. Então, olha, tá? Colagens e desenhos. Ó, o jornal aparecendo, os corações, né? A gente, a ideia é a gente criar alguma coisa relacionada ao amor, né? Vocês vão representar o amor no caderno de desenho de vocês de alguma forma. Então, tem aqui uma representação usando papel branco. Aqui é colagem, tá? Colagem e desenho. Ela usou lápis branco sobre o papel preto. Como a gente não tem papel preto, a gente usa o lápis preto no papel branco. Se não tiver jornal, não tem importância, só faz desenho, tá? Aqui é uma outra... Esse aqui não representa o amor, mas são colagens também, tá? Que é esse branquinho que vocês estão vendo aqui, é o... É o papel branco, né? Esse mais escurinho é o jornal, são as folhas de jornal. Vocês viram que efeito bonito, né? Que o jornal dá? Vamos lá. Tem mais coisas aqui. São letras. com papel branco e jornal. Esse aqui é só papel branco, não tinha jornal. Não represento o amor, mas, né? Só tô mostrando pra vocês ideias. Quando a gente vê o trabalho de outras pessoas, a nossa criatividade começa a trabalhar também. a gente começa a ter ideias, tá? A gente se inspira no trabalho de outras pessoas, tá? Esse aqui é bem legal, ó. Né? Usou bastantes elementos, são cortes de formas geométricas e depois ela procura colar isso no papel aleatoriamente, mas dando um equilíbrio na colagem, né? Ficou equilibrado o trabalho da pessoa. Mais trabalhos. As formas usadas são muito variadas. Cada aluno tem uma ideia, cada aluno cria alguma coisa diferente. a gente acruda isso, né? Vamos, mas se não tiver papel pra colar, a gente pode desenhar só. Mas precisa demonstrar o amor ou pode ser outra coisa? A ideia é demonstrar o amor. Como vocês representariam o amor? Vocês podem usar imagens, vocês podem usar letras, tá? Como tem aqui aquele com letras que eu mostrei pra vocês. Onde é que está? Aqui. o meu jornal tem um monte de coisa. Oi? Já tive um monte de ideia já. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa criatividade, aproveitar o caderno de desenho e criar alguma coisa. Vocês podem usar colorido, tá? Vocês podem fazer isso colorido ou podem usar só branco e preto. eu peguei aqui o branco e preto, eu tive essa ideia por causa do jornal, mas é difícil arrumar jornal, né? Eu acho que a única pessoa que arrumou e conseguiu o jornal foi a Giovana, então ela pode ou não, tá, Giovana? se você tiver uma outra ideia que não seja, que seja sem jornal, tudo bem, a ideia é sua, tá? O jornal foi só a ideia de poder usar um papel colorido, porque com papel colorido a gente pode fazer outras coisas, tá? Tem aqui outras formas de colagem que a gente pode fazer numa outra oportunidade voltando pra escola, escola, nós temos bastante papel colorido na escola, então isso aqui a gente pode deixar pra nossa volta pra escola, né? Tem mais coisa colorida aqui, ó, tá? Mas isso vocês podem fazer com lápis de cor, canetinha, no caderno, tá? Usando as cores, aqui tem mais, é aquela tal história que eu falo, né? Não precisa saber desenhar pra criar arte, né? Aqui não tem desenho, só tem formas geométricas, todo mundo sabe fazer um triângulo, todo mundo sabe fazer um quadrado, então vocês podem representar o amor usando formas geométricas também, de corações, tá? E vocês podem fazer isso, pintar isso, ok? E... e colorir essa representação. Vamos lá, vamos começar? Tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, porque vocês... E aí, Gabriel, teve alguma ideia? Você tá quietinho, olhando, vê alguma ideia na cabeça, Gabriel? Gabriel? Tá me ouvindo? Caderno de desenho, tá aí? Na sua frente? Pegou caderno de desenho? Uma folha, vocês não sabem, não achou caderno de desenho? Pega uma folha de papel sulfite, até uma folha de caderno comum com linha serve para fazer arte, tá? Serve para desenhar, não precisa ser o caderno de desenho, não tá? Caderno de desenho, não tem importância. Pega uma folha para fazer arte, pega uma folha de caderno comum com linha para desenhar, serve também, tá? A gente vai fazer isso agora? Já, já aula é desenho. É desenvolver a oportunidade, vocês vão representar o amor, tá? Quero esse trabalho, quero ver todo mundo fazendo, quero ver o trabalho de todo mundo, vai valer nota, hein? Tá valendo o pontinho de nota, então tem que fazer. Aí a gente tem que fazer um desenho papel branco, mas a gente não precisa usar papel preto? Ou só tem que usar branco e preto? Eu vou, eu sugeri o branco e preto, mais por causa da Giovana, porque a Giovana tem um jornal, né? Porque eu pensei na gente usar, se todo mundo tivesse jornal, a gente podia fazer colagem, porque nós não temos papel colorido no momento, né? Então a ideia era usar o papel que tem em casa. Então, se quiser usar o papel que tem em casa, até papel de embrulhar, papel de presente, serve. qualquer tipo de papel colorido serve. Se vocês quiserem trabalhar com cores, tudo bem? Se vocês quiserem trabalhar com o branco e preto e o jornal, tudo bem, tá? A gente está livre para isso, para essa escolha, por causa da dificuldade de obter material nesse momento. Achei um coração. Isso. E vocês podem usar formas, né? Vocês podem usar letras. Então tem que representar uma imagem de amor. De amor. Representar o amor. Isso. Especificamente o amor. Nós estamos estudando, nós estamos, passamos vários capítulos da apostila vendo como as pessoas representam o amor no cinema, na música, né? No teatro, na dança, na pintura, na escultura. Vemos um monte de escultura que representa o amor. Quem quiser fazer um desenho, pode. Vocês que vão escolher a forma de representar o amor. eu vou dar uma pausa enquanto vocês estão trabalhando, eu vou dar uma pausa na gravação, ok? Depois eu volto com a gravação. bom dia, galera. Aula de inglês. Bom dia. 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 Hoje é 29 de novembro. It's a Thursday, quinta-feira, and we are studying about sports, ok? Vocabulary about sports, what can you do for abilities, global games like badminton, karate, and rugby. And we are practicing on page 358, página 358, exercise number one, unscramble the words. Nós vamos desembaralhar as palavras e nós temos um puzzle para responder no exercise number two, ok? Let's do this. Vamos fazer isso agora, senhores, and senhores. Então, vou pausar. Então, no exercício da página 358, na página 358, exercise one, unscramble the words and find the sports. Letter A, baseball. Letter B, running. Letter C, soccer. Letter D, tennis. Letter E, ball. Letter F, horse racing, racing. And J, G, volleyball. So, you know the sentence on exercise two. Use the numbers and change two letters in the exercise two, ok? Então, vocês vão mudar as letras, né? Tem um, dois, três, quatro, lá tem vários números. Vocês vão mudar e vão dizer qual é a mensagem que apareceu para vocês aí, certo? Enquanto isso, eu vou bater um print aqui do livro digital, só um minuto. Todo mundo já anotou? O... Eu já. Posso bater o print aqui e pôr por cima desse, então? Sim ou não? Sim? Eu vou pôr, tá? Bati o print aqui. Ih, eu tô lá por cima aqui, sorry. Não dá nem... Não dava pra... Peraí que eu vou mudar de lugar. Ai, ai. Peraí que eu fiz besteinhas. Livro digital. Exercise number two. Peraí que eu tô fazendo de novo aqui, peraí. Print screen. Print screen. E agora vamos aqui. Agora vai, hein? Letter V. Termine. Agora eu só vou dar uma editadinha aqui de leve. Como é que ficou aqui? Alguém já descobriu? Sim, terminei de fazer já. O que que tá escrito? Também já acabei. A primeira... Já acabou? Plain. Plain. Peraí. Eu vou arrumar aqui pra vocês poderem enxergar. Plain. Fala, Giovana. Fala a próxima, então. Plain. Aqui o que que é, Gi? Esportes. Esportes. Muito bem. Esportes. Já tem o P aqui. Esportes. C-A-N, quando você tá lá, depois do outro lado. C-A-N, can. Isso. Can. O próximo é make. Make. Peraí que eu tô... Peraí que eu tenho que selecionar aqui. Make. A Sofia, pode falar aí, porque eu não terminei isso ainda. Make o quê? You. You. E a última palavra aqui, alguém sabe pronunciar essa palavra? Sabe, Nicole? Não sei. Não sei, já. Você pode falar a gente aqui. Sabe pronunciar? Fala aí. Eu vou aí. Cadê? Wake me up. Wake me up. É, wake me up. Healthier. Mais saudável. Healthier. Comparativo. Comparativo de superioridade. Make me healthier. Me faz mais saudável. Healthier. Certo? Healthier. Tá? Então, isso me torna mais saudável. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Tá bom. Mas você percebeu como é que nós fizemos? Descobrindo as palavras do exercício 1, nós trocamos os números pelas letras e formamos essa sentença aqui no exercício 2. Página 111. Primeiro exemplo que ele dá. Qual é a fração que está representada? Hã? Três quartos. Quatro terços. Três quartos, né? Embaixo a gente representa o todo, né? Quantas vezes foi dividido no motor de referência. E aí a gente representa no numerador a parte pintada, né? A parte que eu estou considerando desse todo. Então, três quartos. Olha só, ele quer transformar esses três quartos numa porcentagem. Lembra o que é uma porcentagem? Quem sabe me dizer o que é uma porcentagem? Entrando. O que é uma porcentagem? Eu não sei explicar. Não? A gente falou ontem. O que a gente falou ontem de porcentagem? Dá uma olhada na parte da 109. Página 109. Olha só a parte que está escrito com negrito. É tipo, quanto porcento tem alguma coisa? Sim. Mais uma definição, assim, de porcentagem. Tá na página 109 em negrito. Olha lá. Lê lá pra mim. Negrito? Não tem nada em negrito? Página 109. Não tem nada em negrito na página 109? Só tem porcentagem e denominador. Isso. Lê essa frase aí. O símbolo significa que a porcentagem é uma forma de representar uma fração com o denominador igual a 100. Agora eu vou repetir a pergunta. O que é uma porcentagem, gente? É um número dividido por 100. É uma fração de denominador igual a 100, né? Então, todo mundo ficou claro que é uma porcentagem, que é uma fração de denominador 100? Fração, todo mundo sabe, né? Denominador também. Tem que ser um número 100 no denominador. Só que essa fração que aparece na apostila aí, ó. A fração 3 quartos, ela não tem denominador 100. Como é que eu faço pra ela ter um denominador 100? Né? Olha só o que ele faz. Vou mostrar o que tá na apostila. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? A fração 3 quartos, ele quer que tenha um denominador 100. O que ele faz pra isso acontecer? Pega esse denominador, que é 4, e multiplica por 25. Tá vendo aqui, ó? Multiplicar por 25. Tá bem pequenininho na minha tela, mas na apostila de vocês acho que dá pra ver melhor. Vocês conseguem ver? Tá escrito multiplicado por 25. Tente olhar na apostila de vocês, que aqui acho que fica meio pequeno. Então, ele multiplica o 4 por 25. Por que que ele multiplica o 4 por 25? Quanto que dá 4 vezes 25, gente? E aí, galera? Dá 100. Dá 100, né? 4 vezes 25 dá 100. Então, por que que ele multiplicou 4 vezes 25? Porque o 4 vezes o 4 vezes 25 dá 100. Pra colocar ali embaixo. Isso. Ele queria um denominador 100, pra transformar em porcentagem, né? Ele quer obter uma porcentagem. Então, ele precisou transformar esse denominador, que era 4, num denominador 100. Ele multiplicou por 25. Porque 4 vezes 25 dá 100. Só que, lembra lá de fração equivalente, né? Tá até escrito aqui na apostila, né? Precisamos encontrar a fração equivalente. O que é a fração equivalente? É encontrar uma fração que vale a mesma coisa que 3 quartos. É. Então, em cima, também tem que multiplicar por 25. 3 vezes 25 vai dar 75. Ou seja, 75 dividido por 100 é a mesma coisa que 3 quartos, né? 75 centésimos ou 75%. Pronto. Escrevemos uma porcentagem. Ok? Então, é isso, gente. Pra transformar uma fração em porcentagem, devemos encontrar uma fração equivalente que tem o denominador 100. Vamos fazer um outro exemplo? E se eu tivesse a seguinte fração, galera? 12 e 20 avos. Ou seja, tem um total de 20 e pego só 12, né? Uma fração de uma parte de 20, uma parte de 12 no total de 20. Ok? Como é que eu transformo isso em uma porcentagem? O que eu tenho que fazer pra transformar isso em uma porcentagem, galera? Eu tenho que fazer a soma pra ver qual dá 100. Isso. Quem que tem que dar 100 agora? O 20? 20 tem que virar 100, não é isso? Tem que ser um denominador 100 aqui, não é isso? É 5. 5? Se eu multiplicar o 20 por 5, vai dar 100? Vai. O que eu tenho que fazer aqui em cima, então? Também por 5. Ótimo. Encontrar a fração equivalente, né? Dá 60. Isso. Aí 60%. Ótimo. 60%. Tudo bem? Agora eu vou chamar outra pessoa, porque a Giovana já respondeu. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Sofia, como é que eu transformo isso em uma porcentagem? Oi? Como é que eu transformo isso aqui em uma porcentagem? A gente pega... Tá acompanhando a aula mesmo? Sim. Sim? Como é que eu transformo em uma porcentagem? O que é uma porcentagem, né? Uma fração de denominador 100, né? 60% aqui no caso. Mas agora vamos ver outro exemplo. 3 décimos. Quero transformar em uma porcentagem. O que é que eu preciso fazer? Ó, lê o balãozinho que tá na apostila, na página 111, ó. Balãozinho laranja aí, ó. Primeiro balãozinho laranja. Para transformar uma fração em porcentagem... O que é que tá escrito? Tem que ver que... 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 O que é que você quer transformar em 100? O que é que você quer transformar em 100? Quem que você quer transformar em senha? 3 ou 10? A gente vai transformar o denominador em senha. A gente quer encontrar uma fração equivalente que tem um senha no denominador, não é isso? Isso. Então tem que ser uma fração equivalente, em que no denominador a gente tem o número 100. É isso que é uma porcentagem? Isso. É, né? Uma fração com o denominador 100, não é isso? Uma porcentagem? Sim. Por quanto que eu tive que multiplicar o meu 10 para ele virar 100? Multiplica por... 10 vezes quanto? Dá 100. Agora é de 10, bem fácil. 10 vezes 10? Isso. 10 vezes 10 para dar 100. O que eu tenho que fazer aqui em cima? Tenho que fazer também por 10 e ver quanto que vai dar. Isso. Quanto que é 3 vezes 1 dá? 30. 30. Já cheguei na minha fração de denominador 100? Sim. Então isso já é a minha porcentagem? Sim. Agora pega e vai ficar 30%. Isso. Tudo bem, galera? Gabriel, você consegue fazer uma comigo agora também? Eu acho que é fácil o negócio. Sim. Oi? Vamos lá. Quero que você me ajude a transformar essa fração em uma porcentagem. 2 quintos, tá bom? Como é que eu transformo essa fração em uma porcentagem, Gabriel? O que é uma porcentagem, Gabriel? Porcentagem. Eu vou fecho. Vamos lá. Vou falar mais uma vez. A gente acabou de ler na apostila, né? O que é uma porcentagem? É uma o quê? Alguém consegue me dizer? O que é uma porcentagem? Eu falo. É uma fração equivalente a 100. É uma o quê? É uma fração que tem o denominador 100. É uma porcentagem, sim. A denominador 100. Isso. É uma fração. O denominador é a porcentagem. É. Tá, podemos até dizer que sim. Então, a fração com o denominador 100 é uma porcentagem, ok? A minha fração aqui tem qual denominador, Gabriel? Qual o denominador dessa minha fração aqui? Você não sabe o que é o denominador, Gabriel? Hã? Você não sabe o que é o denominador? É o... É o de baixo. De baixo, né? Qual o denominador da minha fração aqui? 5. 5, né? Eu quero transformar em uma porcentagem. Qual precisa ser o denominador? 100. 100? 100, né? O que eu vou fazer com esse meu denominador 5 para ele virar 100? Por quanto que eu tenho que multiplicar o 5 para ele virar 100? 5 vezes 100? Não. 5 vezes 100 não dá 100, não. 5 vezes 10? 5 vezes 10 dá quanto? Dá 50, né? Não. Precisa dobrar ainda. 5 vezes... 50? Olha, pensa só. 5 vezes 10 não dá 50? Pensei na tabuada do 5. 5 vezes 10 dá 50. Só que se você chegar no 100. Então dobra. 5 vezes 20? Isso. Em vez de multiplicar por 10, a gente fica por 20. Só que essa fração que eu vou encontrar aqui, ela tem que representar essa minha fração do esquina. Então ela tem que ser equivalente. Tá bom? Para ser equivalente, o que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo também, né? O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. O que eu vou fazer aqui em cima, então? O que eu fiz aqui embaixo? O que eu fiz aqui embaixo? O que eu fiz aqui embaixo? A gente ficou por 20, né? 5 vezes 10. O que eu faço em cima? A gente explica. Por quantos? Por 20. Por 20 também. Tá? Tudo que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer no numerador, se eu quiser que eu for uma fração equivalente. Quanto que é 2 vezes 20, aliás? Quanto que é? Quanto que é 2 vezes 20? Quanto que é 2 vezes 20, Gabriel? Vamos, gente. Quer dizer, Gabriel, né? Quanto que é 2 vezes 20, Gabriel? 1, 2, 3. 40. 40, né? Temos agora uma fração de denominador, sem? Sim. Eu posso escrever em forma de porcentagem? Sim. Quanto que vai ser? Quanto que vai ser? E eu vou escrever em forma de porcentagem. Quantos porcento? Assim. Que nem aqui, ó. Tinha 30 sobre 100. Escrevi 30%. 40 por cento, então. 40 por cento, né? Ou seja, 2 quintos é 40%. A mesma coisa, tá bom? 2 quintos equivale a 40%. Assim como 3 décimos equivale a 30%. Ok? Tudo bem? Mais um exemplo aí, ó. Nicole, ajuda aí nesse último exemplo. Último não, que a gente vai fazer outros. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui, Nicole. Quero transformar essa fração numa porcentagem. O que eu preciso fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. O que é uma porcentagem, Nicole? Eu ainda não entendi muito bem. Se não... Ó, o que é uma porcentagem? De novo. É mó fácil, gente. É só o denominador, que é 100, e o de cima é a porcentagem. A porcentagem é a fração inteira, tá? Não é o número de cima, né? Então, a porcentagem é uma fração de denominador 100, tá bom? Então, 40%, que a gente chama de porcentagem, né? É uma fração de denominador 100. 40 sobre 100, ok? Não é tão difícil. Então, Nicole. Eu tenho uma fração aqui, certo? 17, 50 avos. Ok? Qual é o denominador dessa fração? O 17? Não, o denominador é o de baixo. O denominador é o de baixo, Nicole. 50. Então, eu quero transformar essa fração em uma porcentagem. O que é uma porcentagem mesmo? O que é uma porcentagem mesmo? Nicole? O que é uma porcentagem, Nicole? Dividir o número por 100? É uma fração de denominador 100, né? É uma fração com denominador 100. Toda fração que tiver um denominador 100, eu posso escrever como porcentagem. Ok? Eu quero transformar essa fração em uma porcentagem. O que é que eu preciso fazer? Aí, Nicole. O que é que eu preciso fazer para essa fração virar uma porcentagem? O meu denominador não é 50? Sim. O que é que ele precisa ser para essa porcentagem? Ele precisa ser 100. 100, né? Então, meu novo denominador, ele tem que valer 100, não mais 50. Certo? Uhum. O que é que eu tenho que fazer para o 50 virar 100? O que é que eu tenho que fazer para o 50 virar 100? 50 vezes quanto vai me dar 100? Mais 50? Não quero mais, eu quero multiplicação. Por quanto que eu multiplico 50 para virar 100? 2. 2. 2, né? Então, o que eu preciso fazer aqui em cima para a minha fração ser equivalente, né? Precisa multiplicar também, eu acho. Por quanto? Por quanto, Nicole? Estou pensando. Olha, Nicole, se a fração que eu estou trabalhando, 17 sobre 50, eu quero representar ela em forma de porcentagem, então eu tenho que continuar trabalhando com ela, não posso modificar ela, né? Se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também tenho que multiplicar por 2, para encontrar uma fração equivalente, ok? Uma fração que vale a mesma coisa que 17, 50 avos. Quanto que é 17 vezes 2? 34. Tá bom, 34. Já tem uma fração de denominador 100 agora? Uhum. Tenho? Posso escrever em forma de porcentagem? Pode. Como é que fica? 34%? Isso. 34%. Ok? Vou fazer mais um exemplo, gente. Agora eu... Todo mundo me ajuda. Todo mundo me ajuda a responder. 5, 23 avos. O que eu preciso fazer para transformar essa fração em uma porcentagem? Tem que tentar transformar em denominador 100. Isso. Então, o meu novo denominador tem que ser 100. E aí, para manter a igualdade, né? Eu tenho que saber quanto que eu multipliquei aqui o 23 para ele virar 100. Por quanto que eu multiplico o 23 para ele virar 100? É 23 vezes 4? Será? Vamos tentar. 23 vezes 4 dá quanto? Acho que 90 é alguma coisa. 90 e 2. É, dá 92. Então, não dá 100, né? Mas se for 5, vai ser mais que 100. É, né? É. Se for 5, quanto que vai dar? 100 e 15. É. E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Queria fazer pelo 3? Tem uma outra forma de eu resolver esse problema, gente. Tem vezes que esse denominador não tem como eu multiplicar por um número e chegar no 100. Não tem como, né? Eu teria que multiplicar por um número decimal, que vai ser meio difícil, né? Tem uma outra forma de eu chegar nessa porcentagem. Que é o seguinte, eu primeiro fazer a divisão dessa fração e encontrar um número decimal. Tá bom? Então, vamos esquecer um pouco. Quando não der para fazer assim, a gente vai esquecer um pouco esse lance da fração equivalente. E a gente vai simplesmente dividir um número pelo outro. A gente vai pegar o 5, que é o numerador da minha fração, e dividir pelo 23, que é o denominador. A gente já fez isso também. 5 dividido por 23. Ok? A fração é uma divisão. Vocês devem se lembrar disso, né? A fração 5, 23 avos é uma divisão de 5 por 23. Tudo bem? Então, 5 dividido por 23 vai dar quanto? Vamos calcular? Não. Não é 23 dividido por 5. É 5 dividido por 23. Tá bom? É o menor, é o de cima dividido pelo de baixo. Quanto que vai dar isso aí? 0,2? É isso aí, vamos lá. Como não cabe 23 no 5, o que a gente tem que fazer? Acrescentar um 0 aqui e pôr um 0 vírgula aqui. Tudo bem? Tudo bem? Coloca um 0 aqui e um 0 vírgula aqui. Agora, quantas vezes o 23 cabe no 50? 2 vezes. Isso. 2 vezes 23 dá 46. Tá bom? Então, subtrai, vai dar 4. Para continuar a conta, o que eu faço? Coloca um 0 aqui, né? Quantas vezes o 23 cabe no 40? 1. 1. 1 vezes 23 dá 23 mesmo. Dá 17. Para continuar a conta, põe um 0. Certo? Quantas vezes o 23 cabe no 170? 7. 7? Quanto que é 7 vezes 23? Vamos ver aí. 7 vezes 23 dá... 7 vezes 14, né? Dá 161. Isso. Então, ó. Olha só. O que que tá acontecendo, né? Tá dando um número decimal, né? Aqui vai dar 9. Aí vou ter que pôr um 0 de novo, né? Aí aqui vai dar 3, né? Porque se fosse 4 já ia dar 92, né? Mas enfim, né? Vai aparecer um número aqui, né? Decimal. Bem grande aí, né? Com várias casas decimais aí, né? 0,2173. Esse 0,2173, ele é o número decimal que representa a minha fração. Ok? Então, escrever 5,23 avos e escrever 0,2173, nós estamos representando a mesma coisa. Tudo bem? Para transformar esse decimal numa porcentagem, numa fração, o que que eu preciso fazer? Olha lá. Posso apagar a conta? Pode. Posso? Eu já anotei, ó. Que 5 dividido por 23 dá 0,2173. Tá aqui anotado. Ok? Esse é o resultado da divisão. E agora, como é que eu transformo isso numa porcentagem, numa fração de denominador 100? Vamos lembrar? Isso aqui, ó. Eu posso colocar o que embaixo? Lembra que eu posso colocar uma divisão por 1? Uhum. Que não muda nada? Qualquer número eu posso dividir por 1, dá ele mesmo. Mas eu quero agora ter um denominador o quê? 100. 100, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo eu multipliquei por quantos? 100. Por 100, né? E aqui em cima eu vou multiplicar por? 100. 100, né? Quanto que é 0,2173 vezes 100? Galera, é uma conta muito simples. Não precisa nem de calculadora, nem de fazer no papel. Toda vez que eu multiplico por 10, por 100, por 1.000, basta eu andar casas com a vírgula. Quantas casas eu vou andar com a vírgula? Duas. Duas. Pra onde? Pra direita ou pra esquerda? É o 2, é o 2, 1, 7, 3. Eu vou andar em duas casas pra direita, tá bom? Essa minha vírgula tá na frente do 2, tá vendo? Eu vou andar duas casas. Pra onde que ela vai parar? No 2, 2, 1, 7. Não, onde que ela vai parar? Quando eu multiplico por 100, eu ando duas casas, tá vendo? Dois zeros. Significa que eu vou andar duas casas com a minha vírgula. Vai parar no lugar do... Ela tá entre o 0 e o 2. Onde que ela vai parar? Vai parar ali perto do 2? Ó, gente. A minha vírgula, ela tá aqui, ó. Vocês estão vendo onde ela tá? Entre o 0 e o 2? Quando eu multiplico por 100, a minha vírgula anda duas casas pra direita, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas aqui é como se eu tivesse um vírgula e aqui 100 vírgula, né? A minha vírgula simplesmente andou duas casas pra direita e o que era 1 virou 100. Tá vendo? A minha vírgula andando duas casas pra direita aqui, ó. Veio pra cá, veio pra cá. Virou 100. Tudo bem? Então, a mesma coisa eu vou pensar aqui, ó. Se eu tenho 0,2173 e eu tô multiplicando por 100, a minha vírgula vai andar duas casas pra direita. Onde que ela vai parar? Galera, aparece aí, não some não, por favor. Presta atenção, olha só. Vou explicar aqui, ó. A minha vírgula, ela tá entre o 0 e o 2. Se ela anda uma casa pra direita, ela vai parar entre o 2 e o 1. Tá vendo? E se eu andar a segunda casa, ela vai parar entre o 1 e o 7. Tá bom? Então, na verdade, em vez de 0,2173, eu vou ter qual número aqui? 21,73. Tá bom? Entendeu o que é andar duas casas pra vírgula? A minha vírgula que tava entre o 0 e o 2, andou duas casas, foi parar entre o 1 e o 7. Compreendeu, Gabriel, Nicole, Ivana? Sim? Ou seja, agora eu tenho uma fração de denominador 100. Posso escrever em forma de porcentagem? Como é que fica essa porcentagem? 21,73%. É isso. Então, o que eu tive que fazer? Tive que arredondar, né? Porque aqui continuava várias casas decimais. Então, aqui eu coloquei um símbolo de que eu tô arredondando, né? Pra 21,73. Então, ficou 21,73%. É um arredondamento. Tá bom? Então, essa fração vale aproximadamente 21,73%. Tudo certo? O que eu fiz? Vamos relembrar. Dividir 5 por 23, né? Esse resultado deu 0,2173. E aí, 0,2173, eu transformei numa fração de denominador 1. 0,2173 sobre 1. E aí, pra transformar numa porcentagem, meu denominador tinha que ser 100. Então, se aqui embaixo eu multipliquei por 100, em cima eu também vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é fácil. É só andar duas casas pra direita com a vírgula. Onde ela tava, ela pula dois espaços. Vai parar, né? Entre o 1 e o 7, fica 21,73%. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo aí que agora eu quero ver se vocês compreenderam. Vou dar mais um exemplo. em que eu não posso fazer direto, tá? 6, 7. Transforma essa fração numa porcentagem, galera. Tenta transformar essa fração numa porcentagem. Lembrando do procedimento que a gente fez aqui, tá bom? Essa fração também não dá pra ir... É. Também não dá pra ir direto pro 100, porque não tem como multiplicar o 7 por um número exato que vai dar 100. Também não tem como ir por esse caminho. Tem que fazer esse caminho aqui. Então, a gente tem que pegar e fazer 6 dividido por 7. Então, vamos lá. Pode fazer ainda aí, tá? Vai fazendo a divisão de 6 por 7. Ver quanto que dá. Todo mundo, tá? Todo mundo fazendo essa conta. No papel mesmo. Eu não sei. Quanto que dá o resultado de vocês. Vocês ainda estão bons na divisão. Compreenderam? Para fazer a divisão de 6 por 7. Abrião, você tá fazendo? Tenta fazer a divisão de 6 por 7. É 7 vezes 15 dá 105. Oi? 7 vezes 15 dá 105. É. Não dá pra ir direto sem, né? Não. Então, a gente tem que tentar fazer essa divisão aqui. Que nem a gente fez aqui, ó. A gente dividiu 5 por 23. Aqui a gente vai dividir o 6 por 7. Ver quanto que dá. Eu já tô fazendo a conta. 7 dividido por 6? Não. O contrário. De cima dividido pelo de baixo. Terminei. Ficou uma conta bem grande. Uma conta bem grande, né? Sim. O resultado ficou bem grande. Vou fazer aqui, então. O que que você começou fazendo, Sofia? Como não dava pra fazer 7... Não tem nenhum número que dá pra multiplicar por 7, né? Por 7, quer dizer... Então, eu coloquei o 0 na frente do 6. Aí, depois, põe o 0 debaixo do 7. Aí, fica a vírgula. Vai... 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 Vai ter que procurar uma coisa, uma... É... Um número que tem na tabola do 7 pra multiplicar por 6. Aí, põe o 49. Tem um outro ainda, mais perto ainda. 5 vezes quanto dá 56. Isso. 7 vezes quanto dá 56? 8. 8, né? Sim. Vai dar 4, né? Vai. Aí, eu coloquei o 0 de novo. O 4. Aí, vai ficar agora... 7 vezes 5. Vai dar quantos? 35. Vai dar 35. Ótimo. Aí, ficou 5. 0 de novo. Sim. Aí, depois, eu fiz... 7... Fiz 7 por 7. É. Isso. Deu... 49. Vai dar 1, né? 5 de novo. Aí, aqui vai ser por 1, né? Aí, agora você por 1... Aí, está 7. É, podemos... Isso. Aí, podemos parar aqui, né? 0,8571, tá bom? Começa a continuar infinitamente. Ou seja, essa minha fração, 6 sétimos, ela é equivalente a esse número decimal aqui, ó. 0,8571, ok? Posso apagar essa conta que eu fiz aqui? Pode. Posso? Eu já vou escrever aqui do lado, para não esquecer, né? 6 sétimos, é igual a 0,8571. Tudo bem? E agora, como é que eu continuo isso? Como é que eu transformo isso em uma porcentagem? Em termo, qual o próximo passo para eu transformar essa em uma porcentagem? Agora, a gente tem que pegar e ver aonde que a vir... Ela vai colocar agora o denominador 1. Isso, colocar 1 aqui no denominador, né? Aí, a gente tem que ver onde que a vírgula vai parar. E a vírgula vai parar no meio do 5 e do 7. Isso aí. Então, para transformar em uma fração de denominador 100, né? Eu tenho que multiplicar por 100, em cima e embaixo. Então, vai ficar a vírgula vai dar duas casas. Vai pular entre o 0 e o 8, ela vai pular para cá, depois para cá, né? Vai ficar entre o 5 e o 7. Com aproximadamente 85,71 dividido por 100. Ok? Sim. Posso escrever agora em forma de porcentagem, né? Como é que fica? Sim, mas com 85,71%. Ótimo. Então, essa fração, ela é equivalente a 85,71%. 6 sétimos, né? Ok? Compreenderam? Só na hora de pegar a porcentagem? Não, é para tirar a porcentagem. Aqui que é um pouco difícil, você acha? Esse lance de andar com a vírgula, é isso que você acha difícil? Sim. É, pensa assim, toda vez que eu multiplico por 100, está vendo que são dois zeros? Então, andam duas casas para frente, né? Então, como a minha vírgula estava entre o 0 e o 8, ela pulou uma para cá e duas para cá. Ela foi parar entre o 5 e o 7. 25%. Não é isso? Ó, gente. Essa técnica, ela também funciona para aquelas frações em que dá para multiplicar direto, né? Como 3 quartos, como 2 quintos, que a gente fez os exemplos aí, né? Também dá para usar naqueles casos, tá bom? Tranquilamente. Só que naqueles casos, como já dá para fazer direto, é mais fácil do que fazer a divisão, né? Me dá, tem que fazer. Quer ver? Vamos fazer só um exemplo, que aí vocês vão ver que ela funciona direitinho também. Vou pegar o próprio exemplo da apostila aí, ó. Vocês logo vão perceber que dá certo. 3 quartos. 3 quartos, vocês viram, né? Na apostila, que dá para ir direto para o 100. 4 vezes 25. Fácil. Mas eu também posso encontrar pela divisão, ó. Dividir 3 por 4. Se eu divido 3 por 4. Acompanha aqui na minha tela, ó. 3 dividido por 4, eu tenho que pôr um 0 e um 0, aqui. Agora o 4 cabe 7 vezes no 30, dá 28, né? E aí sobra 2. E aí eu ponho um 0 para continuar, né? E agora o 4 cabe 5 vezes no 20. Ou seja, acabou a conta. Não tem mais, né? Deu 0 aqui, ó. Então, 3 quartos é equivalente a 0,75. Então, nesse caso, não teve reticências aqui. A conta não continua. Ela parou. O 0,75. Tá vendo? Então, a minha fração 3 quartos, ela é igual ao número decimal 0,75. Até aí, tudo bem? Sim? Então, ó. Agora eu vou transformar em uma fração, né? De novo, coloca sobre 1. E aí, para ter o denominador 100, que eu quero encontrar uma porcentagem, né? Basta multiplicar em cima e embaixo por 100. 0,75 vezes 100, é só andar duas casas com a vírgula. Vai virar 75. Que é 75%. Então, é o mesmo resultado que na apostila, que ele fez direto, né? Na apostila, ele simplesmente multiplicou aqui, ó. Por 25, né? Aqui também. E 4 vezes 25 já dava 100. E 3 vezes 25 já dava 75. Ok? Então, de qualquer jeito, deu certo isso aqui, né? 85%. Essa é a porcentagem que representa 3 quartos. Tudo bem? Sim. Agora nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos pegar porcentagens e transformar em frações. Tudo bem? Como é que a gente transforma porcentagens em frações, galera? É muito simples. É mais simples do que isso que a gente está fazendo agora. Vamos pegar uma porcentagem, por exemplo, 52%. Tá bom? Essa porcentagem tá boa pra vocês? Olha lá, ó, 52%. Como é que eu transformo isso numa fração? Agora eu quero fazer o caminho contrário. Transformar porcentagens em frações. A gente tem que pegar, colocar... O sinalzinho de igual é colocar 52 em cima, no numerador. E 100 em cima, no denominador. É isso, é isso mesmo. Então, ó, 52%, a gente viu que porcentagem é uma fração de denominador 100, né? Então, basta escrever como uma fração de denominador 100. 52% é 52 sobre 100, 52 centésimos. Assim, eu já fiz, já transformei uma porcentagem numa fração. Mas a gente quer simplificar essa fração, né? A apostila fala de transformar porcentagens em frações irredutíveis, ou seja, aquelas que não dá pra simplificar mais. Essa aqui eu ainda posso simplificar. Por quanto? A gente pode... Pode... O 100 pode ficar 50. Uhum. E o 52... Pode ficar... 31. Não, quase. 100 eu posso dividir por 2, né? E vai dar 50, né? Então, em cima, se eu dividir por 2, vai dar quanto? Estou simplificando, né? A minha fração. Dividindo em cima e embaixo pela mesma coisa, encontrando uma outra fração equivalente. Quanto que dá? 52 dividido por 2, vai dar 26, tá bom? Agora, 50 para 25. As duas, né? Continua sendo par, né? Os dois números. Dá pra dividir por 2. Então, vamos dividir por 2 esses dois caras aí. O 26 é pra 13 e o 50 é pra 25. Isso. Aqui vai virar 13 e aqui em cima. Agora, não dá mais pra continuar, porque o 13 é o número primo, né? Pronto. Transformamos essa porcentagem naquela fração irredutiva. 52% é equivalente a 13,25 altos. Ok? Moleza, né? Essa é mais fácil ainda. Vamos ver os exemplos que ele coloca na apostila? Olha lá o que ele coloca na apostila de exemplo. 40% ele transforma na fração 40 sobre 100 e vai simplificando. Por 2 vira 20 sobre 50, depois por 2 de novo vira 10 sobre 25 e por 5 vira 2 quintos. Logo, 40% corresponde à fração irredutiva 2 quintos. Então, essa porcentagem é equivalente a essa porcentagem é equivalente a essa fração irredutiva. Ok? Ele faz mais dois exemplos. Com 32% vira 8,25 avos e com 8% vira 2,25 avos. Então, para transformar uma porcentagem em uma fração, devemos representá-la em forma fracionária de denominador 100 e, se possível, simplificá-la até encontrar sua forma irredutiva. Ok? Vamos fazer alguns exemplos disso? Na própria... Na página 112 agora, gente. Vamos lá para a página 112. Vamos fazer o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Vamos transformar essas porcentagens em frações irredutivas aí? O exercício 1 da página 112, esse que está aqui na tela também, né? Vamos fazer o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Vamos fazer o exercício 1 e o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Então, todo mundo fazendo? Gabriel, Nicole, Sofia, Giovana... Vocês entenderam o que é para fazer na questão 1 aí? Só transformar essa porcentagem... Por enquanto, só a 1 e a 2. Depois a gente faz a 3. Já faz a 2 e a 2, né? Uhum. E aí E aí Você vai até Obrigado. Estou conseguindo fazer? Gabriel, estou conseguindo? Vamos lá. Vem comigo aqui, Gabriel. Esse é o primeiro exercício que tem na página 112, né? Transformar essa porcentagem em uma fração redutiva. Como é que eu posso reescrever essa porcentagem em forma de fração? Fazendo 12 por 100. 12 sobre 100, né? É. Vou colocar 12 sobre 100. Ótimo. Já temos uma fração, né? Só que eu quero que essa fração seja irredutiva. Eu quero simplificar ela o máximo que der. Por quanto eu posso simplificar o 12 e o 100? O 100 por 50. Você está querendo dividir por 2, então? É isso? É. O 100 vira 50 quando divide por 2, né? E o 12 por 6. O 12 vira 6, né? Ótimo. Dá para continuar? Dá para simplificar mais? O 6 por 3. O 6 vira 3 e o 50 vira... Vinte e cinco. Dá pra simplificar mais? Acho que não. Não, né? Porque o trem só daria pra dividir por três e o vinte e cinco não dá pra dividir por três. Tem que dividir em cima e embaixo com a mesma coisa. Então parou aqui. Pronto, conseguimos fazer a outra. Todo mundo chegou nesse valor? Três e vinte e cinco avos? Sim. Só o B que eu não fiz, pode ver que eu não entendi muito. Pode ver se foi fazer as pontações. O 2, o 3, deu tudo com vírgula. Vamos lá, vamos ver o 5. O 5% é isso? Isso. 5% é 5 sobre 100, né? Pode dar porcentagem, uma apuração. Por quanto eu posso simplificar aqui, galera? Foi disso que eu não consegui fazer, porque eu não entendi. Só tem a ordem de simplificar, porque a ordem que deu tudo, tipo, 1, 5... Ó, 5 e o 100, eles são dois números que terminam em 5 e 0. Quando termina em 5 e 0, pra quem que a gente pode dividir? Por ele mesmo, por 5? Por 5, é. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Vai ficar 1 vinte avos. Ok? Dividi em cima e embaixo por 5. Pronto. Peguei na fração irredutiva. Beleza? Giovana, Nicole, vocês conseguiram fazer? Só fiz o exercício 2. O 2? Vem fazer comigo a letra C do 1, então. Como é que eu transformo essa porcentagem em uma fração irredutiva? Tem que colocar o trezeiro em cima. E o 100 embaixo. Dá pra simplificar isso? Por quanto? Os dois números são pares, tá vendo? 36 e 100 são pares. Eu posso dividir os dois números por 2. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. 50. E quanto que é 36 dividido por 2? 18. Isso, 18. Dá pra continuar dividindo? Simplificando. Dá. 18, 9. Dividindo por 2 de novo, né? 18 vira 9. 50 vira? 25. Dá pra simplificar ainda? Simplificando. Não. Nada. Olha, olha aí. 9, 25. Nicole, quer me ajudar no último? Vamos entender? Nossa, eu consegui. Como é que eu transformo essa porcentagem em uma fração? Hum... Essa porcentagem? Vou fazer o contrário. transformar a porcentagem em uma fração agora. Primeiro, toda porcentagem é uma fração o quê? Do denominador? Do denominador. Toda porcentagem é uma fração do denominador? Quanto? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, esses dois caras voam aí. Toda porcentagem é uma fração de denominador quanto? Eu esqueci. 100. Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, olha só essa porcentagem, 39%. Como é que eu posso transformar ela numa fração? Ficando 100 primeiro. 100 primeiro? É, colocando embaixo. Embaixo. Ok. E em cima fica? Em cima. Não é 59 por 100? Uhum. Então, em cima vai ficar 59. Ok? 59 por cento é a mesma coisa que 59 dividido por 100. Tudo bem? Ok. Basta escrever assim, em forma de fração. 59 é o numerador e o 100 é o denominador. 59 por cento é 59 centésimo. Dá pra simplificar essa fração, Nicole? Acho que não. Acha que não? Um é ímpar, outro é par, né? Então, dá por 2 aqui. Também não dá por 3, porque 5 mais 9 dá 14. E 14 não tá na tabuada de 3. Também não dá por 5, porque não termina com 0 nem com 5. Também não tá na tabuada de 7. Então, não dá pra simplificar. Já tá na forma simplificada. Essa aqui já é a fração irredutiva. Ok? E a 2 aqui, gente? Quanto que deu aí? A primeira, 90 por 100, que dá 90 por 100. Isso. A primeira fica 90 sobre 100, né? É a mesma coisa que 90 por 100. Ok? A segunda. A segunda eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu já fiz por enquanto a primeira. A 3 e depois a primeira eu não fiz ainda. Ainda não fiz. Só a primeira. Tem que fazer. Vê quanto que dá. Gabriela, conseguindo fazer? Lembra como é que faz isso aí? Tem que ser uma porcentagem que a gente vai escrever, né? O que é uma porcentagem mesmo? Gabriel, você tá me ouvindo? Vem, Gabriel. Gabriel, interage um pouco mais comigo, cara. Preciso de você. Olá. Primeiro, eu quero transformar em uma porcentagem. O que é uma porcentagem? É uma fração que tem algum número aqui em cima e um 100 embaixo. Ok? Isso é uma porcentagem. Uma fração de denominador 100. Tudo bem? Pro meu 5, que é o meu denominador, virar um denominador 100, o que eu preciso fazer? Lembra disso, que a gente fez juntos? A gente pegou 5. E o quanto? 20. 20? O que você acha, Gabriel? 5 vezes 20 dá 100? Sim. Sim, né? 5 vezes 2 dá 10. 1 dá 1, 0, vira 100. 5 vezes 20 dá 100. O que a gente faz aqui em cima, então? Multiplica por 20 também. Multiplica por 20 de novo. Tem que ser fração equivalente, né? Quanto que dá 1 vezes 20? 20. 20, né? Posso escrever já em forma de porcentagem? Ah, sim. 20 sobre 100, né? 20 por cento? Sim. É isso. Transformamos a fração em uma porcentagem. Gostou encontrar a fração equivalente do denominador 100, pronto, 20 por cento. A letra C, gente. Como é que fica a letra C? A letra C, se eu quiser ir direto para o 100, não dá certo, porque o 100 não está na tabuada do 6, tá bom? Então, o que eu preciso fazer primeiro? Nesse caso aí? Divisão. Posso fazer a divisão, mas posso fazer outra coisa, que é o seguinte, ó. Eu vou primeiro simplificar essa fração. Lembra que a gente simplificava lá na fração de cima, no exercício anterior? Vamos simplificar isso aqui por 3, em cima e embaixo. Olha pra cá, gente. Parece que eu tenho certeza que eu estou fazendo. Eu estou simplificando a minha fração, 3 sextos, antes de poder trabalhar com ela. Dividindo em cima e embaixo por 3. Quanto que vai ficar? 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto, agora eu tenho uma nova fração, 1 sobre 2. E essa é mais fácil de transformar em porcentagem. É fácil perceber que 3 meios, 3 sextos é metade, né? 3 é metade de 6, então é a fração meio, né? Metade, equivalente. Ok? Então, meio é quantos por cento, gente? Isso aqui é moleza, né? Metade? Quanto que é? Quantos por cento? Metade de 100? É, ué. 50. É, 50%, né? Meio é a mesma coisa que 50%, né? Metade. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Muitas vezes. 50%, metade, né? Então, metade é 50 sobre 100, 50%. Bem fácil de perceber. Basta multiplicar por 50 em cima e embaixo aqui, né? Vou dar 50%. Ou seja, eu não precisei fazer aquele caminho lá, dividir, né? Mas também daria certo. Se eu quiser dividir aí 3 por 6, né? Ver quanto que dá. Vai dar a mesma coisa, vai dar 50% também. E aqui, ó. 5 meios. Olha lá. Para ter um denominador 100, e quanto que eu vou multiplicar o meu 2? Por? 50? 40, né? Ficou meio apertadinho, mas consegui. Então, em cima eu vou multiplicar por 50 também. Ok? Quanto que é 5 vezes 50? 5 vezes 5 é 25, basta acrescentar o 0, 250. Ou seja, 250%. Olha só, hein? É uma porcentagem. Vocês viram que ela é maior que 100%, né? 5 é maior que 2 também, né? Tem que dar 250% mesmo. Então, pode ver que é uma fração imprópria, né? Então, vira uma porcentagem aí de 250%. Legal? Agora, nós vamos voltar um pouquinho aí, ó. Tem um outro exercício na página 111, que já está resolvido, mas ele é bem interessante. Olha só. Juliano. Volta aí na página 111, no finalzinho da página 111. Juliano tem R$36,00. Ele gastou 25% desse montante. 25%. O que quantia lhe restou? Olha só. O que eles fazem primeiro? Qual é a solução que o exercício usa, né? Se ele gastou 25% dos R$36,00, quanto que é 25%, né? 25% é 25 sobre 100. Se eu simplificar, eu vou chegar na fração 1 quarto. Ou seja, a quarta parte. Eu gastei a quarta parte, né? Ao invés de eu falar que eu gastei 25%, eu posso falar que eu gastei a quarta parte, ou 1 quarto de 36. Então, 1 quarto de 36, né? A quarta parte de 36. É eu pegar e multiplicar aqui, ó, né? É super importante perceber que esse 1 quarto de 36 pode ser escrito como uma multiplicação aqui, ó. 1 quarto vezes 36. 1 vezes 36 dá 36. 36 dividido por 4 dá 9. Se ele gastou R$9,00, tá vendo? Se ele gastou 25% é porque ele gastou 1 quarto de 36,00 reais. Gastou R$9,00. Mas quer saber quanto restou, né? O exercício quer saber quanto que restou. Então, restou 27, né? Tudo bem? Temos alguns exercícios parecidos aqui, ó. Quanto que é 40% de 100, né? Quanto que é 50% de 120? Então, podemos usar o mesmo raciocínio, tá bom? Pensar que 40% eu posso escrever como... Presta atenção aqui, hein, galera. Presta atenção nesse exemplo, acompanha. 40% é 40 sobre 100. 40% de 100. Né? Ou seja... Posso escrever assim, ó. 40 sobre 100. Olha só. 40% eu posso simplificar essa fração, não posso? Então, ao invés de escrever 40% de 100, eu posso escrever, por exemplo, 4 décimos. Posso escrever aqui 4 décimos. Eu simplifiquei por 10. 4 décimos de 100. Posso escrever assim. Tá bom? Ou mais simplificado ainda, posso escrever 2 quintos. Eu divido por 2, né? Eu tô simplificando nessa minha fração, 40 sobre 100. Chegando na fração irredutiva, 2 quintos. O que eu fiz? Eu resolvi como o exercício 1 lá, né? Transformei uma porcentagem numa fração irredutiva. Então, a minha porcentagem, que era de 40%, virou a fração irredutiva 2 quintos. Eu vou calcular, em vez de 40% de 100, eu vou calcular 2 quintos de 100. Tá bom? 2 quintos de 100 é eu pegar o 2, multiplicar pelo 100, tá vendo? E dividir por 5. 2 vezes 100 dá 200. 200 dividido por 100, por 5, né? Dá 40. Deixa eu até fazer aqui mais. 2 vezes 100 dá 200. 2 dividido por 5 dá 40. Então, 40% de 100 é 40 mesmo. E é óbvio que ia dar 40, né, gente? Porque eu tô pegando 40% de 100. Se o meu total era 100 e eu tô pegando de 100 também, então ia dar 40 mesmo. Aqui já muda um pouco, porque eu tô pegando os 50% de 120. Então, vamos lá. 50% é fácil, porque é metade, né? Eu já sabe que vai dar 60, né? Porque metade de 120 é 60. Mas vamos fazer, né? Quanto que é 50% de 120? É 50 sobre 100... ...sobre 120. A gente sabe que dá pra simplificar essa fração, 50 sobre 100, né? Ela vira 1,5, metade, né? 50% é metade. Metade de 120. Metade de 120 é moleza. Viu com 1,5. Pra que que virou 1,5? Da mesma forma que aqui, ó. 1,5 não é 50%? Sim. Eu só fiz o caminho contrário. Eu transformei em 50%. Então, 50% é 1,5? É, metade. É isso, metade de 100. Só que eu quero calcular metade, não de 100, de 120. Ah, e o 2 foi do 120? Oi? E o 2 foi do 120? Não, o 2 ele é do 100, ó. 50% é 50 sobre 100. Eu simplifiquei a fração 50 sobre 100 pra ela virar 1 sobre 2. Ah, entendi. Porque 50 sobre 100 é equivalente a 1 sobre 2. Basta multiplicar o divido por 50, tá vendo? Então, essa fração, ela é equivalente a essa. Só reescrever. Eu tô calculando metade de 120, né? Quanto que é metade de 120? Eu posso fazer pela multiplicação, assim, se não ficar claro, né? 1 vezes 120, depois divide por 2, porque o 2 tá aqui embaixo, no meu nome. Vai dar 120 dividido por 2, que é 60. Ok? Tenta fazer a letra C e a letra D agora, gente. Letra C e a letra D. Calcular quanto que é 30% de 60, quanto que é 20% de 70. C e a letra D. E aí Obrigado. Conseguindo fazer, galera? Não? Alguns tem, outros não, parece. Ó, gente, 30%, ó. Perguntar pra... Sim. Oi? Eu coloquei... Eu só fiz a acessão. Não deu tempo de fazer a AD. Tá. Você quer falar com o que você fez a C, é isso? Você pode dizer outra pessoa que eu não vou falar com a pessoa? Não entendi, Giovanna. Pode ser outra pessoa. Ah, tá. Então, Nicole, você tá pra me ajudar a me acessar? Eu tô calculando uma porcentagem de um número. Porcentagem, a gente já viu que é uma fração, né? Uma fração de denominador 100, né? Então, 30% é 30 sobre 100. Então, uma fração de número é uma parte dele, né? Não é, Nicole? Uma fração de número é uma parte dele, um pedaço? 30% é uma fração que é equivalente a 3 décimos, né? Na verdade, acho que a gente até fez esse exemplo, né? Então, em vez de escrever 30% de 60, eu posso escrever que é 3 décimos de 60. Tô simplificando essa minha fração da mesma forma que eu fiz lá no exercício 1, né? 30% é a mesma coisa que 3 décimos. Simplifiquei, ó. Deixa eu cancelar se é com 0 e com 0, né? 30% vira 3 décimos. Ok? Então, eu tô calculando uma fração de 60. 3 décimos de 60. Quanto que vai dar essa fração? Pensa que esse D, tá vendo, Nicole? A palavra D é sempre uma multiplicação, tá? 3 décimos de 60. A mesma coisa que 3 décimos vezes 60. Tudo bem? Quem tá em cima, eu multiplico, né? Quem tá embaixo, eu divido, né? Eu posso fazer 3 vezes 60 e depois dividir por 10, tá? Ou eu posso fazer o 60 dividido por 10 primeiro e depois multiplicar por 3, tá bom? É o que faz a ordem. O importante é que se eu tiver operando com o de cima, eu multiplico. E se for algum de cima com o de baixo, eu divido. Quanto que vai dar esse resultado aí, Nicole? Qual é a fração? O 63 décimos de 60, quanto que dá? Conseguiu já? Descobriu? 60 décimos de 60, não sei. 3 décimos. 30% de 60, a gente foi reescrevendo de forma que ficou 3 décimos de 60. Aqui eu posso fazer uma multiplicação, uma divisão, simplesmente. 3 vezes 60. 3 vezes 6 você sabe, né? Quanto que é 3 vezes 6? 18. 18. Por que que você sempre fecha a câmera quando você vai responder? Não tem, tem gente que vai aqui. Então, 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 60 vai ser quanto? 100. 100. Não. 3 vezes 6 é 18. Se eu vou fazer 3 vezes 60, basta eu colocar um zero no final. Em vez de 18, vira 180. Ok? Ah, cheguei perto. E aí eu vou dividir por 10, né? 3 vezes 60 dá 180. Agora falta dividir por 10, né? 180 dividido por 10 também é fácil, né? Toda divisão por 10, basta eu tirar uma vírgula, tirar uma casa aqui, né? Então, se eu tinha 180, vira 18. Ok? Como eu falei, eu poderia ter cancelado aqui primeiro, ó. 60 dividido por 10 dá 6. E aí fazer simplesmente 3 vezes 6 já ia chegar direto no 18. Então, estamos chegando nas respostas aí, ó. E a letra D, quanto que deu, gente? Eu acho melhor que isso, porque eu não entendi. Não? Olha lá. Como é que eu posso fazer aqui? 20% de 70. Pega o exemplo da de cima. Lembra que 20% a gente pode escrever em forma de fração, né? Como a gente fez no exercício 1. Como é que fica isso aí, então? Fica 20... Tem água? Isso. 20 sobre 100, né? Então, 20 centésimos, né? 20% é a mesma coisa que os 20 centésimos que você tem. Para calcular essa fração, né? Eu posso também simplificá-la. Corto zero? Corto zero. Eu posso cortar esse zero, né? Vou até escrever assim, fica mais claro, né? Esse zero eu posso cancelar com esse zero, ó. Então, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 décimos. É como se eu estivesse dividindo por baixo. Por 10 e embaixo, né? Estou simplificando. Estou calculando 2 décimos de 70. Tá bom? Aqui, como eu transformo esse D em uma multiplicação, tá vendo? Esse D vira uma multiplicação. Então, eu também posso cancelar o zero do 70 com o zero do 10 aqui, ó. O de cima. Sempre o de cima com o de baixo, né? Então, 2 vezes 70 sobre 10 é a mesma coisa que 2 vezes 7. Tá bom? Então, vai dar 14. Então, 20% de 70 é 14. Ok? Ou 2 sétimos, né? Desculpa, 2 décimos de 70. Posso falar assim também. Então, 20% de 70 é 14. Também poderia transformar esse daqui na fração 1 quinto, né? 1 quinto de 70. Várias formas, tá? Vários caminhos aqui e resolver. Se vocês forem olhar agora na página 113, ele também dá um exemplo de como resolver. Na página 113, ele vai falar do cálculo de porcentagem de outra forma também, ó. Olha só, ele quer calcular... Estou lendo na página 113 agora, gente. Ele quer calcular 49% de 500. Então, aqui ele fez do jeito que a gente fez também, ó. 49% ele escreveu como 49 sobre 100. E aí, ele transformou isso em uma multiplicação, né? Esse D virou uma multiplicação aqui. E aí, virou 49 sobre 100 vezes 500 sobre 1. Ele cancelou aqui, né, ó. Os zeros. Do 500 com os zeros do 100, ó. 49 vezes 5 sobrou. Vai dar 245. Então, 49% de 500. Tá vendo que 49% é quase metade? Quase 50%. Então, deu quase metade de 500. Então, metade de 500 seria 250, né, ó. Ele faz aqui embaixo. Metade de 500 seria 250, só que tem que tirar ainda 1%, né? Então, outro jeito que ele resolve, outra estratégia, né, ó. É... Pegando 50% de 500, em vez de pegar 49%, ou seja, metade de 500. E ainda tira 1%. 1% de 500 é 5, só que tem que tirar 5. 250 menos 5. 245. São duas estratégias diferentes, né? Uma é ir direto com 49%, a outra é usar os 50% como apoio, e depois tira 1%. Temos mais alguns exercícios que a gente pode fazer aqui, ó, na página 115, tá bom? Vamos tentar fazer um aqui no final da aula. Ele também resolve de outra forma aqui na página 115, não colocando em prática. Vamos tentar fazer mais uns aqui, ó. Ele fala até pra calcular mentalmente, porque dá pra fazer. Não é difícil. Tá bom? Tenta fazer a letra A aqui, rapidinho, antes de acabar a aula. Tenta fazer a letra A aqui, ó. Tenta ter que fazer. Tenta fazer a letra B. O Cláudio, 80% de 250. 100%. Como é que você fez? Eu fiz igual a todos os exercícios lá que a gente fez. É? Como é que você fala aí? O que você escreveu primeiro? Primeiro, pra ir, né? Eu coloquei o... O D. O D. Eu peguei o 50, ou 80, ou 250. Ó, 80%, então é 80 sobre 100, né? Eu coloquei vezes... Cadê a página? 250, não é isso? Sim. Ok. Outra página, que vira uma página. Página 115. Mas aí eu fiz em outra. Entendo o espaço. Então, gente, ó. De novo, né? Transformei a porcentagem na fração, 80%, virou 80 centésimos. E aí, de 250, então vamos calcular. Quanto que é essa fração de 250, né? De novo, eu posso simplificar cancelando zeros com zeros, né? Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. É uma técnica bem prática. Só funciona a sua multiplicação, tá bom? Aqui em cima. E eu tiver divisão aqui embaixo, tá bom? Eu tenho que cancelar um de cima com um de baixo, sempre. Sempre um de cima com um de baixo. Ok? Vai sobrar só 8 vezes 25. Que é 200, tá? É 200. Se eu fizer conta. Eu cheguei certo. Falei 100. Então, 80% de 250 é 200. Ok? Turma, infelizmente não dá pra gente continuar avançando mais nesse capítulo, nesse assunto. Porque a gente tem outros capítulos pra trabalhar. E aí a gente no próximo capítulo, no próximo aula, né? Amanhã a gente já vai começar a falar um pouco mais de decimais. Então, a gente hoje encerra um pouco a partir de porcentagens, tá? Amanhã a gente já trabalha com decimais, ok? Deixa eu pausar aqui. Deixa eu pausar aqui.